e ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding Deus lhe pague com muita saúde e paz busque amor novas artes novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar-me as esperanças que mal me tirará que eu não tenho olhai de que esperanças me mantenho verde que perigosas seguranças que não temo contrastes nem mudanças andando em bravo mar perdido lenho mas com quanto não pode haver desgosto onde esperança falta lá me esconde amor o mal que mata e não se vê que dias há que na alma me tem posto não sei que que nasce não sei onde vem não sei como e dói não sei por que busque amor novas artes de Camões para quem não sabe ainda Luiz Vaz de Camões foi um poeta português considerado uma das maiores figuras da literatura em língua portuguesa e um dos grandes poetas do ocidente pouco se sabe sobre a sua vida nasceu em 1524 em Coimbra Portugal morreu no dia 10 de junho de 1580 em Lisboa capital de Portugal busque amor novas artes novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar minhas esperanças que mal me tirará o que eu não tenho olhai de que esperanças me mantenho verde que perigosas seguranças que não temo contrastes nem mudanças andando em bravo mar perdido lenho mas com quanto não pode haver desgosto onde esperança falta lá me esconde amor o que mata e não se vê que dias aqui na alma me tem posto não sei que que nasce não sei onde vem não sei como e dói não sei por que e você ou seja que você gosta de camões também então curta comente compartilhe e se inscreva nesse canal já ajuda a barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h literatura, política, música, espiritualidade, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade, tudo junto e misturado, uma própria vida. Obrigado pela força.